Agora vamos falar do volume de treinamento, porque a partir desse volume de treino vai ser fundamental para a gente discutir as técnicas do drop, do cluster e do up. Vamos lá, olha só. Tem um modelinho aqui bem bacana que você pode seguir para que você comece o programa de treinamentos com o seu aluno, por exemplo, do nível iniciante, ou se você já tem um nível avançado, uma forma de você reprogramar a sua periodização de treinamento. Ele mostra uma forma de periodização para um ano. O que eu fiz? Eu fragmentei e trouxe para 12 semanas. Da seguinte forma, nas duas primeiras semanas, o que você faz? Você entra com 10 a 15 séries por grupamento muscular por semana, nas duas primeiras semanas. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo disso? Estimular a hipertrofia com menor volume. 10 a 15 séries, segundo esses autores, é considerado um volume pequeno de treinamento. A ideia é justamente preparar o corpo para maiores volumes. Tranquilo? Como eu tenho essa possibilidade, veja que eu tenho um range. A gente chama isso de range, de range, faixa. Como eu tenho um range de 10 a 15, eu posso trabalhar esse 10 a 15 de acordo com a necessidade do meu aluno, da frequência semanal do meu aluno. Então, inclusive, eu posso trabalhar a diferença do grupamento muscular. Acontece muito com o feminino. O feminino acontece muito isso, de querer enfatizar mais os membros inferiores. Acontece bastante. Não é sempre, mas acontece bastante, com uma boa frequência, inclusive. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar 15 séries para agrupamentos de membros inferiores e 10 séries para superiores. Por exemplo, eu posso, inclusive, trabalhar diferentes números de séries ao longo das semanas. Como eu tenho duas semanas, eu tenho esse range de 10 a 15, essa faixa de 10 a 15, eu posso também manipular isso. Então, somente nessa informação eu tenho inúmeras possibilidades de prescrição. Saindo dessas duas primeiras semanas, partindo para a terceira e quarta semana, vem 15 a 20 séries com a intenção de aumentar os níveis de hipertrofia com um volume moderado de treino. Esse volume 15 a 20 é hoje a menina dos olhos da literatura quando a gente pensa em hipertrofia para todos os níveis. 15 a 20 séries é um bom volume de treinamento, um volume seguro, eficaz que nós chamamos. Só que ele não é um volume ótimo, pelo menos para indivíduos avançados. Ele não é um volume ótimo. Nós temos uma outra faixa que é bem interessante de volume, que teoricamente nós começamos a colocar a partir da quinta, sexta semana, 20 a 25 séries. Esse volume aqui é um volume bem interessante para indivíduos avançados, justamente porque esse volume é considerado um volume alto de treinamento. 20 a 25 séries nas semanas 5 e 6, respectivamente, é uma boa estratégia. Então, veja que vai existindo uma progressão no volume de treino ao longo das semanas. Quando chega na semana sétima, existe uma sugestão desses mesmos autores de fazer o que a gente chama de deload. O que é deload? É cair o volume de treinamento. Nesse caso aqui, o volume de treinamento pelo número de séries. Então, a gente reduz abruptamente o volume de séries. A gente reduz, inclusive, com a possibilidade dessa redução ser mais do que 50%, com a intenção de uma regeneração física, fisiológica e psicológica. Ou seja, total do ser humano. É desestressar das cargas impostas das semanas anteriores, seja por volume, seja por intensidade. Porque aqui eu estou falando de séries, mas tem a intensidade dos exercícios. Dependendo das técnicas também que você vai utilizar. Bom, feito esse deload nessa sétima semana, que inclusive, se você parar para perceber, 7 séries por grupamento muscular é um volume muito baixo. É um baixo volume isso aqui. Inclusive, o que você pode fazer como estratégia? Se o teu aluno treina 5 ou 6 vezes, Ao invés de pedir para ele 5 ou 6 vezes na semana, que o aluno vai ficar, sei lá, 10 minutos treinando, 15 minutos treinando, que não vale a pena, às vezes, tirar o indivíduo de casa para ir treinar, ou depois do trabalho, veio do trabalho cansado para ficar 10 minutos na academia, ou no atendimento personal, você elimina um pouco a frequência semanal. Aí você, então, ao invés de trabalhar 5 ou 6 vezes, você pode trabalhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, simplesmente para completar o número de séries que é preconizado e sugerido pela literatura. Então, você consegue, inclusive, uma melhor regeneração, porque eu vou ter um pouco mais de tempo, inclusive, para recuperar. E passando essa semana, nós temos aí, então, a semana 8, 9 e 10, as três semanas subsequentes. Olha que interessante! Vem um volume acentuadíssimo de séries por grupamento muscular, podendo chegar até 50. Tem estudos que mostram isso, tá, galera? Tem estudos que chegam lá 42, 46, eu já vi até 100, tá? 100 séries por grupamento muscular. Professor, isso é possível? É possível, porque indivíduos, por exemplo, atletas, dependendo da modalidade esportiva, também treinam musculação, e às vezes eu preciso causar um overreaching funcional. Overreaching funcional, ele é um estágio, são dois estágios anteriores ao overtraining. O overtraining, pessoal, é uma síndrome, tá? O overtraining é uma síndrome, é coisa séria. Não é porque você está fazendo um ano em musculação, está cansadinho, Ah, eu estou com overtraining. Não! Isso é preguicite aguda, no máximo. O overtraining é algo muito sério, é uma síndrome. Acaba com as suas funções psicológicas, com as suas funções, principalmente endócrinas. Mulheres, por exemplo, tem perda de densidade mineral óssea, tem amenorreia, deixa de menstruar, é algo bem sério, não é assim algo banal, tá? E os estágios do overtraining, anteriores ao próprio overtraining, a gente tem um overreaching. E o overreaching é justamente um estresse acentuado, é um aumento de cargas de treinamento, seja por volume ou por intensidade, que ela pode ser proposital. Eu quero isso, porque a gente já sabe hoje na literatura que eu dar aumento de volume proposital excessivo, eu vou colher esses frutos no futuro. Eu vou colher esses frutos no futuro, só porque eu também não posso fazer isso durante muito tempo. Eu tenho que fazer isso uma, duas, três semanas no máximo. E partindo no fim desse exemplo aqui, para a décima primeira e décima segunda, você faz novamente uma pequena regressão no volume de trabalho, para que nesse período, nesse período, o que nós temos de supercompensação, síntese proteica, seja advindo dessas três semanas aqui, da 8, 9 e 10. Então, tem muita gente que está progredindo e aí acontece o quê? O aluno te relata assim, o aluno fala assim, pois é, eu reduzi o volume de treino e estou aumentando a minha massa muscular. Sim, porque você está colhendo os benefícios dessas semanas aqui. Isso é tardio, isso acontece, na hipertrofia acontece. Esse é um modelinho bem bacana para você utilizar aí. Use com sabedoria, que dá para utilizar com certeza no teu ambiente prático. E uma outra forma de volume bem bacana, que foi publicada agora no ArtB 2020, que ele fala sobre um mesociclo de treinamento e o que nós chamamos de upload, aumento do volume de treino e do deload. Só que, diferentemente do exemplo anterior, que eu tinha lá a possibilidade de trabalhar mais de uma semana, uma, duas, três a quatro, oito, nove, dez, aqui não. Aqui os autores propõem o seguinte, semana 1, 10 séries para o grupamento muscular na semana, obviamente. Na semana 2, 12 séries. 3, 14, 4, 16. Na quinta semana, um aumento para 18. E na sexta semana, um aumento para 20. Observando a primeira semana para a sexta semana, eu tenho um aumento de 100% no volume de treino, em apenas seis semanas. Só que eu tenho uma progressão, e essa progressão é linear, é um aumento de dois em dois, até chegar na sexta semana. Quando chegar nessa semana, a gente faz o que nós chamamos de deload. Eu vou cair aí 75% do volume de treino, reduzindo para cinco séries para o grupamento muscular. Consegui eliminar isso em dois dias de treino. Então, eu saio de uma sobrecarga de trabalho para um deload. Justamente para promover o que a gente chama de regeneração completa do indivíduo, a partir do psicológico, do fisiológico, do físico propriamente dito, e conseguir fazer com que ele progrida nas semanas subsequentes. Esse sistema apresentado pelos autores agora, esse ano de 2020, é um trabalho um pouco mais simples. Você pode observar que ele é mais simples. Ele é mais engessado. Eu posso fazer algumas variações? Posso, até posso fazer, mas o modelo é trazido dessa forma. Enquanto que o modelo anterior tem uma maior flexibilidade. Então, isso vai depender do teu perfil de prescrição, e do perfil do aluno de executar a prescrição do treinamento. Se é uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais direta, eu posso usar esse modelo aqui que é bem interessante da literatura. E aí E aí